Bom galera, então, a gente tá aqui no Superfuzz junto com o pessoal do Jam and the Boys, que tá responsável pela produção dos vídeos que vocês vão ver aí em meados de maio. A gente ensaiou todas as músicas do nosso EP ao vivo e em breve disponível aí no YouTube pra vocês conferirem. Um abraço. Me perdi pelos planitóis entre estranhos baúbais, com o gosto da inocência e o desejo de aprender sobre todas as perguntas que jamais irão cessar. Quero fazer do meu mundo muito além de três vulcões. Se os grandes se encontram mais perdidos do que...